Olá, meus amigos nutri-alimentados! Tudo bem com vocês? Eu não sei vocês, mas eu, quando penso em sardinha, me vem aquela memória afetiva de criança, sabe? Uma pizza quadrada de sardinha feita pela minha mamãe querida. A minha mãe, quando a gente era criança, que não faz tanto tempo assim, né, ela sempre fazia pão caseiro em casa e ela fazia, reservava um pedacinho pra fazer uma massa de pizza quadrada, fazia aquele molho de tomate caseiro, delicioso, com muita cebola, queijo e tomate. Fazia aquela pizza e a gente, três irmãos e ela, meu pai viajava, a gente ficava em volta daquilo ali, era muito maravilhoso. Mas, eu não estou aqui pra falar das minhas memórias afetivas, né, eu quero falar sobre a sardinha e eu quero dizer pra você que a sardinha vai muito, muito mais além, né, do que simplesmente saudade, né? Eu estou aqui pra falar pra vocês das sete benefícios da sardinha. Ela tem sete razões impressionantes que você mal pode imaginar pra que você passe, a partir de hoje, a comer pelo menos uma vez sardinha na sua vida, tá bom? Aqui em Portugal existe uma variedade muito grande de peixes e os portugueses têm o hábito de se alimentar de três até mais vezes com peixe, né, durante a semana. Os brasileiros, infelizmente, têm um hábito de comer pouco peixe, né, só na semana santa e tudo mais, né? Há estudos que mostram que o brasileiro come no mínimo 12 quilos de peixe por ano, né, gente? É muito, muito, muito pouco mesmo. Então, a gente tem que passar a ter esse hábito, né, de comer mais peixes. Quando fala na sardinha, né, o que que vem na nossa cabeça, assim, ômega 3, né? Mas a gente pensa no salmão, a gente pensa também no atum, mas a sardinha é muito, muito mais barata, né, do que o salmão, do que o atum. E eu posso dizer pra vocês que nutricionalmente ela não fica em nada a perder do salmão e do atum. Pelo contrário, ela tem muito mais vitaminas e muito mais nutrientes do que você pode imaginar. Aqui em Portugal não tem muito isso, mas no Brasil a gente ouve muitas pessoas relacionarem a sardinha, né? A gente costuma falar brincando que a sardinha é a prima pobre dos peixes. Então, a gente acaba excluindo, como se ela fosse excluída, como se ela fosse menos importante, né? Mas isso não tem nada a ver, gente. Vamos parar com isso, né? Aqui eles não têm muito disso, mas no Brasil a gente acha, ai, sardinha é comida de pobre. Vamos parar com isso, gente. Isso é uma coisa muito boba e ela tem muitos nutrientes. Então, vamos, antes de mais nada, começar os sete benefícios da sardinha. Número 1, né? Vamos começar falando de um que não é óbvio e que é muito importante também. Ela é rica em cálcio. Isso mesmo. Vocês não estão com problemas de audição. Rica em cálcio, gente. A gente tem o péssimo hábito de achar que cálcio só existe no leite de vaca, né? Então, não é... O cálcio não existe só no leite de vaca. E a sardinha, ela é um alimento que tem muito cálcio, importante para o crescimento dos nossos ossos, né? Então, já tem estudos que dizem que ela é a melhor fonte de cálcio dentro da natureza, é a sardinha. Além de muitos outros alimentos que a gente vai estar falando aqui no nosso canal, a gente sempre fala. Mas, se você precisa de cálcio, se você está com deficiência de cálcio, está com problemas nos ossos, passe a comer sardinha. Vamos lá ao segundo benefício da nossa queridinha. Ela é rica em ômega 3, né? Que é o que todo mundo fala. O que é o ômega 3? É aquela gordurinha boa, maravilhosa, que alimenta o nosso cérebro, né? E que ajuda também no controle da pressão arterial, ajuda a prevenir doenças do coração, ela previne também infartos, AVC, ajuda a controlar também o triglicerídeos, que é aquele colesterol que não é tão bom assim. Então, ela tem uma gordura, mas é uma gordura boa, né? Uma gordura boa. Por isso que a gente fala, né? Que quem come mais sardinha fica inteligente. A minha mãe, pelo menos, falava isso pra gente. A gente adorava, comia muita sardinha. O Caleb também, meu filho, quando era pequeno, também comia muita sardinha. Eu, depois que ele passou de um ano, que eu já tinha feito todas as provas de alimento pra saber se ele não era alérgico a nada, eu passei a fazer a sardinha, o caldo da sardinha, né? Eu usava a cabeça, cozinhava ela toda, fazia uma... Fritava uma cebola, um alho e colocava ela pra cozinhar. E com aquele caldo, com a cabeça junto, eu tirava as partes, né? Tirava a espinha, aproveitava a carne da sardinha pra poder dar pra ele. Eu desprezava a cabeça, mas já tinha fervido ele, tirado as vitaminas. Com aquele caldo, eu fazia a sopinha dele, eu já cozinha algumas batatas grandes. E, sem contar que ele também comia a sardinha feita em molho também. Então, é uma ótima opção, né? Além de você estar dando cálcio pro seu filho, você está dando um ômega 3 muito poderosíssimo pra alimentar o cérebro e proteger o seu coração. Vamos agora ao terceiro benefício da sardinha. Vamos ver aí quem que imagina. Quem imagina? Ela é rica em vitaminas, como eu falei. Os outros benefícios, eu vou estar falando das vitaminas separadamente, tá? Então, eu quero falar de uma vitamina, a mais, a principal, que tem um teor mais alto dentro da sardinha, que é a vitamina A. A vitamina A, ela é responsável pela saúde dos nossos olhos, né? Então, se você já tem algum problema de visão, né? Você já é jovem, já tem algum problema de visão, ou você que já é de uma certa idade, tem também, você tem que consumir sardinhas pelo menos uma vez por semana na sua vida, tá bem? Então, assim, hoje, aqui eu não sei, eu não pesquisei, mas eu sei que no Brasil, a cegueira, a degeneralização macular da retina atinge muitas pessoas acima dos 50 anos, tudo por falta dessa vitamina, da vitamina A. Então, quer dizer, depois de uma certa idade, depois dos 40, 45, 50, talvez, às vezes, é preciso fazer uma suplementação com vitaminas, com comprimidos. Mas, se você já cria esse hábito na sua vida, de comer pelo menos uma vez por semana a sardinha na sua casa, você já vai estar trabalhando de forma preventiva, gente. É o que eu falo pra vocês, nutrir alimentados. Então, quer dizer, alimentado não quer dizer que você está nutrido, você precisa conhecer os alimentos, você precisa ter uma variedade de alimentos, né? Essa farmácia natural, essa farmácia abençoada que Deus nos deu, ela age em forma de prevenção. Então, quer dizer, antes da doença aparecer, você precisa já ter hábitos saudáveis. Depois, porque o alimento pode curar muitas doenças e pode prevenir muitas doenças, tá? Então, a vitamina A é muito importante para os nossos olhos. Então, a gente, todo mundo deve comer sardinha, pelo menos uma vez por semana. Vamos agora ao quarto benefício da sardinha. Esse quarto benefício, eu vou falar de duas vitaminas. A vitamina B12 e o ferro, né? Que as duas caminham ali meio que juntas, né? Nós que somos operados, quem faz cirurgia bariátrica ou passou por uma cirurgia ou mulheres que acabaram de dar à luz, né? Então, às vezes, estão com um pouco de anemia, né? A anemia faz a gente se sentir cansado, né? E ela também é uma doença que tem que ser tratada. Tem gente que tem anemia crônica, vamos dizer. E a única coisa que as pessoas sabem nos indicar para anemia é fígado de boi, fígado de boi, né? Mas não, a sardinha também é rica em B12 e em ferro. Então, pessoas que são operadas feito bariátrica ou que, por algum outro motivo, tiveram algum problema de estômago, né? Tiraram, que tem a necessidade dessa vitamina B12, consuma a sardinha. Tem alguns tipos de anemia, mas os dois mais importantes são quando se falta o ferro, que é a anemia ferropriva e quando falta a B12, que é a anemia megaloblástica, né? Então, geralmente, bariátricos sofrem dessa anemia, que é a megaloblástica. Então, megaloblástica. Então, comam sardinha, né? A sardinha também, ela vai te ajudar a te dar melhor bem-estar também. E agora vamos ao quinto benefício da sardinha, que é poderosíssimo, né? O quinto benefício, ela é anti-câncer, gente. Isso mesmo. Hoje em dia, cada vez mais, os casos de câncer têm aumentado. E tudo por conta, né? De uma má alimentação, de um mau estilo de vida, né? Tem outras causas, mas isso é o que mais tem pegado hoje em dia, né? Nos casos de câncer. Então, ela é rica em vitamina D. E a gente, D, D3, né? Então, e a gente acaba só, ah, vou suplementar, vou suplementar. Mas não, gente. Coma a sardinha também, que ela é um poderoso anti-câncer. Ela é uma poderosa fonte de vitamina D. O sexto benefício, agora, não menos importante, que complementa essa parte do anti-câncer. Ela é rica em magnésio e selênio. Essas duas vitaminas, elas têm que andar juntas, né? Então, o que acontece? Às vezes, a pessoa faz suplementação de uma coisa. Por quê? Ah, eu só como coisa com magnésio. Eu não como isso, não como aquilo. Mas a sardinha é um alimento tão completo que ela tem os dois. Então, por exemplo, o magnésio, ele é responsável, né? Por elas reações químicas que o nosso corpo faz. Então, ele é responsável por mais de 200 reações químicas do nosso corpo. Mas, pra que... Então, quer dizer, o que acontece? Ele melhora o sono, ele tira o cansaço, né? Sabe aquele dia também que você tá muito cansado? Que se você tem o magnésio em casa, tome o magnésio, a água. Melhora aquele pozinho. E é uma vitamina baratíssima. É muito barato isso na farmácia. Dilua. Tem lá a instrução pra você diluir em água. Tem alguns efervescentes. Mas eu aconselho ainda mais esse de diluir. Que é mais natural ainda. Então, quer dizer, aquele dia que você trabalhou muito, tá cansada, com dores no corpo, não tá conseguindo dormir direito. Começa a fazer uso do magnésio também, que vai te ajudar pra caramba. Quem tem depressão, né? Quem tá com estresse, ansiedade. E pra complementar, vem o selênio, né? O selênio, ele é muito bom pra quem tem tiroides, né? Ela vai ajudar ali a controlar esses hormônios, né? Então, quer dizer, selênio, mais magnésio, mais essas outras vitaminas, vitamina D. Quer dizer que a sardinha é uma superpotência contra o câncer, né? Tudo é anti-câncer. Então, quer dizer, ela é uma vitamina, né? Uma vitamina não. Como que eu poderia dizer? Uma vacina anti-câncer pra você, tá? Então, inclua aí, né? Ela tem muito antioxidante, né? Essas três vitaminas junto faz o exfeito antioxidante, que é de limpar o seu corpo. Agora vamos ao último benefício, né? Tem milhares. Eu poderia passar aqui horas e horas falando, mas agora vamos ao número sete. O sétimo benefício, que pouca gente sabe, né? Porque assim como o cálcio, que eu falei, que todo mundo só pensa que cálcio existe no leite. Esse sétimo benefício é, ela é rica, é uma fonte muito rica de proteína. Isso mesmo. Às vezes, quando a gente fala proteína, a gente pensa só... Ah, fala proteína animal, a gente pensa na carne vermelha, no bife, né? E não, ela é uma proteína menos calórica, que causa menos impactos na nossa vida, mais digestiva, mais cheia de vitaminas, né? Que é criado bem lá na natureza mesmo, não é igual um boi, uma galinha, uma carne de frango, né? Que recebe antibióticos e tudo mais. Não, essa é retirada mesmo da natureza, não tem sardinha e cativeiro, né? Então, ela é uma forte fonte de proteína. Então, o que que acontece? Essa proteína é uma coisa que você não consegue produzir, que você tem que suplementar. Mas, o que que acontece? A pessoa vai lá pra academia, todo marombado, Ah, eu tenho que tomar whey protein. Não, gente, come sardinha, faz o mesmo efeito. Mas você quer ser chique, você quer ser ricão, quer tomar, né? Whey protein, então vai lá e toma. Come a sardinha, que ela faz o mesmo efeito pra você. Bom, gente, então, esses são os sete benefícios da sardinha, né? Eu poderia falar de muitos outros, mas esses são os que eu acho que são mais importantes, né? Então, eu quero fazer um apelo do fundo do meu coração pra que os brasileiros comam mais peixes, né? Pare de imitar os Estados Unidos, de tanto comer fast food, de tanto comer carne, churrasco. E comece a imitar o Japão, os países mediterrâneos, né? Comece a comer mais peixe. Sardinha é muito barato, gente. É um dos pratos, assim, uma das carnes mais baratas, né? Então, faça, começa devagarzinho, começa um dia, depois dois, vai mudando, vai inventando receitas aí. Eu vou estar pondo receitas aqui na nossa página. Então, vamos começar a comer mais, né? E coma aí, né? Como eu já falei, coma de forma cozida, não frita, coma assada. Depois vocês vão ver as receitinhas aí. Espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo fez sentido pra você, se você tem pessoas na sua casa, na sua família, no seu rol de amigos, que precisam conhecer esses sete benefícios aí da sardinha, que já estão com alguma dessas doenças que a gente falou, ou que não querem ter, né? Que você compartilha nos seus grupos de WhatsApp, compartilha na sua página no Facebook, ajude a gente a aumentar essa corrente do bem aí, e pra que mais pessoas fiquem nutridas e alimentadas, né? Porque se você tiver aí com o seu corpo firme e forte, você vai conseguir nutrir a tua mente, nutrir o teu espírito, nutrir o teu corpo, e vai ter uma vida muito mais feliz e cumprir o seu propósito aqui nessa terra, tá bom? Um grande beijo a todos, matanê, bye bye! E aí, até o senhor!